Galera, estamos aqui então em mais um episódio de Sonho de Campeão. Tô aqui com o meu mecânico favorito, o Fred Hokage, né Hokage? Daquele jeito, manda um salve pra rapaziada. Oi. Oi, mandou um oi também, seco. Você tá tipo Yuri, mano. Tá tipo o bonde do oi, tá ligado? Ah, eu acabei de acordar, vim aqui. Ah, é porque nós não, tem que trabalhar cedo, pô. Já passou o cartão já? Vou pagar não, hein? Cara, pode ser, já. Então, beleza, ó. Nós estamos aqui com o nosso Dodge Charged, tá ligado? Eu nem sei quanto que ele tá valendo. A gente chegou a gastar quanto, mais ou menos, Hokage? Uns 40 mil nele? Ah, um pouquinho mais. Você acha que foi um pouquinho mais? Eu acho que foi um pouquinho mais. Ó, nós ganhamos 10 mil e com esses 10 mil o que eu vou fazer? Eu vou tentar completar ele, tá ligado? Tomara que dê certo. Vou botar aqui ele no elevador. Apesar que dava pra comprar lá, né, as peças. Porque é só peça de... Carroceria. De carroceria, tá ligado? Mas olha só pra você ver como é que tá. Vamos aqui comprar as peças que tá faltando. E bora ver o que que dá, meu parceiro. Tomara que dê certo. Vocês viram que as peças tá muito caras, né, mano? Ah, é muito caro. Ó, os cães de descarga. Nossa, tá demais. Ó, mano, se eu ganhar... Se eu ganhar 60 mil nesse carro, tá bom já. Tá top. Eu vou falar uma coisa pra você, que eu não tô com vontade de vender não, viu, mano? Bicho... Bicho fez acontecer lá no classe... No classe A, tá ligado? No classe A não, foi classe B, pô. Tô doidão, é? Eu não tô louco! Vamos colocar aqui com o pão para-choque também. Mano, você tem noção que eu tô fazendo isso pra venda? Fica da dó, mano. Ó a tanpa de combustível. Que coisa linda. Vamos botar aqui, comprar um vidro também. Outro vidro. Mais um vidro. Este, mano, já foi uma grana, hein? 730 gramas. Será que vai dar grana pra comprar tudo? Nossa, mil reais só a frente, mano. É, mas aí eu vou tentar fazer com ele mais um completo. Eu tô com medo, mano, de não dar o valor que a gente pagou, tá ligado? Sério, mano. Ficar no prejuízo. É, e ficar no prejuízo, tá ligado? Eu tô com muito medo disso. Ó. Olha, eu tinha um capu ali. E até... O que foi isso aqui? Ó. Vou colocar aqui, ó. A frente do bruto. Tá faltando mais um negócio. Mais 700 conto da gradezinha promada. 70. Eu teria fácil, hein, ô, Hokage. Não sei você. Hã? Ah, eu também teria. Fácil, né? Demais. Fácil, fácil. O carro é muito lindo. Tem que comer. O carro, ele é maravilhoso, mano. Os farol ficar atrás. O farol, como é que chama? É escamoteável, eu acho. É. Escamoteável, é. Farol escamoteável. Patrocínio. Fred Hokage. Você conhece esse farol? Farol esmo... É, como é que é? Escamoteável. Escamoteável. Não, maneiro. Maneiro. É assim que você chama. Deixa nos comentários aí, rapaziada. Você que sabe o que é farol escamoteável, tá ligado? Mano, imagina na vida real o quanto não deve fazer. O quanto não deve ser difícil achar uma tampa de combustível dessa. Nossa, é demais. Deve ser tipo assim, algo impossível e além. Mas deve ser muito difícil, achar uma inteirinha assim. Né? Falando, não, mas tá bonito o bichinho. Olha. Tá bonito demais. Mano, é um bólido, né, meu? Eu não acredito no que eu ouvi. Caceta, não. O bólido foi de sacanagem. Foi de sacanagem, rapaziada. O bólido é o meu fiofó. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ó, ficou bonito, hein? Ó. Tá tipo o pique arrancadão, né, mano? Vamos dar uma pintura. Eu acho que eu gostei desse preto que tá aqui, mano. Não sei você. Eu também gostei. Mas como tá lá... Combinou com ele. Vai tá marrom aqui. Combinou. Como é que eu vou chegar nessa pintura? Eu sei lá, porra. Esse preto não tá legal. Eu prefiro aquele outro. Eu acho que é um preto... Como é que chama? Esse aqui, ó. É um preto fosco, mano. Olha pra você ver como é que ficou bonito. Ah, não. É fosco não, perolado. O fosco é esse. Aí, ó. Qual que você coloca? Fosco, perolado. Pelo lado eu gostei também. Ah. Ó. Gostei mais do fosco. Do fosco? Vou dar uma moral. Vou dar uma moral pra tu. Vou dar uma moral pra tu e botar o fosco. Beleza. Pintar. Milão. Tem dois mil e trezentos contas. Faz um arrancadão com ele de novo. Só pra despedida com ele inteiro, hein? O que você acha? Bora. Bora, né? A última só. Bixi, tá feio aqui dentro, mano. Pera aí. Pera aí que tá feio. Nossa, olha esse barulho, mano. O bagulho embolando. Coisa linda. Tá doido? Vou dar uma lavada no interior dessa jossa aqui, mano. Tá sujão. Deixar um pouquinho mais bonito, é, ué. Sabe o que que... Ô, véi. Esse carro tá com muita potência. Faltou só um SE1, viado. Será que tem como? Chipar. É, vou chipar o Dodge Charger para o C70, tá ligado? Ó, vamos lá pro tiro de arraso. Guard milha. Classe B. 800 quanto pra entrar. Beleza. Bora. É, Galar do Mustang Off-Road. Deixa eu ver como é que tá. Galar V10. 308 quanto eu acho que dá Mustang. Tá. Mas eu não vou apostar, não. Não tem dinheiro pra apostar. Vamos só nós levar. Dodge Charger RT no Microsoft contra o Jaguar, é isso? Foi contra o Jaguar ali, ó. É, ixi, mano. É um Jardim 4. Nossa. É um bole do meu. Nossa. Fica pra trás, então. Fica pra mim, então. Ah, rapaz. Me respeita. O cara não teve nem chance. Teve nem chance, meu parceiro. Nossa. Mas foi que foi bonito. E ele tá inteirão agora. Tá bonito de ver, né, véi? Foi de boa. Quem é que é o próximo? Qual que é a próxima vítima? Nossa, é um Mustang, mano. Cupcar. Você tá doido? É, o Mustang é Mustang, né, véi? Ele é Mustang. Mas eu não vou perder pra Mustang, não. Ah, mano. Não vou, não. Só o Jão, mano. Respeita. Nossa, que Mustang lindo. Lindo. Caceta de asa de Mustang. Nossa. Mano. Não tem jeito. Fui. Fui. Fala pra mim, mano. Quem foi que montou esse motor? As meninas superpoderosas. Não é um carro de 10 segundos ainda. Tá ligado? Mas... Você já entendeu? Fui eu que montou. Tá quase. Tá quase. O vídeo de hoje é nós montando... Mas... Nossa. Eu vou contra uma galarda na final se eu passar aqui. Eu vi. Vai que baratinha aqui, ó. Eu tô aqui pensando em montar um carro slipper, mano. Não sei. Não é a Berlinita plug, não? Tá com o cara, mas eu acho que não é não. É a Berlin... Não. É a Berlinita, não. Cara, filho. É a Berlinita. Caceta. É a Berlinita, mano. Nossa. Fazer. Se eu montar um carro desse numa série dessa, a gente zera a vida, viado. Eu nunca consegui montar uma até hoje, né? Nem no Midas do Ferro Velho. Ah, gente. Comenta aqui embaixo se você quer a quarta temporada de Midas do Ferro Velho, tá? Porque vai vir coisa boa. Promete. Promete. Lamborghini Gallardo versus Dodge Charger RT, meu. E aí, meu? É um bólido, né, meu? É um bólido. Eu sou o Tim Dojão. E você? Eu também. Vixe, mas ela é 4x4, mas ficou. Mas ficou. Ih, rapaz. Deu nóis de novo. E eu deixei cortar ainda. Ah, eu vou fazer randandana pra ele. Joguei a segunda que fiz randandana. É que eu sou ruim. Beleza. Como é que essa misera dessa Lamborghini chegou aqui, que eu tô tentando entender? Ganhei nove mil. Beleza. Ó, o que nós vamos fazer agora? Se despedir do Dodge é com muito pesar. É que eu vou me despedir dele, entendeu? Foi tantas emoções, duas copas, né? Ganhando 발sida, né, Fred? Quer dar uma voltinha, Fred? Deixa você dar uma voltinha depois Meu Deus E agora? Não, vou tirar essa placa aqui Não, placa velha Nossa, a placa só toca Não, se eu for vender Eu vou vender o bagulho com a placa Vou vender com a placa de Santa Catarina Um salve para o rapaziada de Santa Catarina Porque agora eu sou Santa Catarinense Cadê? Florianópolis SC Aí, ó Eu vou comprar a placa normal Essa daqui, ó Vai lá para o Speedway depois Esse aqui vai lá para o Speedway Tá aqui na plaquinha de Santa Catarina Quanto você acha que vale, Fred? Ah, uns 50, 60 mil 60 mil? Quanto você acha que vale, Oliver? Pronto Pronto Eu gastei uns 40 Ah, eu boto uns 80 mil 80 mil? Kel Você acha que está quanto, Kel? Mais de 8 mil? É de mais de 8 mil Mais de 8 mil? Mais de 8 mil? Então, beleza Eu acho que está uns 90, mano Eu gastei 40 Paguei uns 10 Montei um motor Zica E vamos então Foi para quantos cavalos? 410 690 Está com 700 cavalos Hora da verdade Caceta! Ó, nós vamos ter dinheiro para montar um carro agora 128 mil No, Zé No, Zé E o Pix? Nada ainda? É, mano, dá uma adob No, gente Ai, liga Nossa Desapega, filho Desapega Desapega Vai Foi 140 mil 140 mil 139 mil Eu tenho Para montar um carro classe A Vamos para o leilão Eu vou dar uma olhada no que tem no leilão Se tiver um carro do jeito que eu quero Eu quero montar um carro slipper, mano Quero montar um carro slipper Gastar pouco na carroceria E muito no motor Ó, para finalizar a série seria bacana um Nossa, mano, olha isso aqui A berlineta Mas eu não tenho dinheiro para montar um berlineta, infelizmente Ó, 109 mil preço mínimo Vamos Eu só quero ver quanto que ela vai sair Você acha que ela vai sair por quanto? A berlineta Ah, mano Vou tacar ali Posso chutar o número? Chuta o número 1 milhão Eu acho que sai por 2 Eu acho que sai por 2 milhão Vamos lá Ó, valor estimado Ah, não 200 e poucos Não É Valor estimado 200 e poucos Ela vai vir mais barata Mas o negócio é as peças que é cara, padrel Tá ligado? Nossa, essa McLaren pelo 1 aqui Liberte o Alckin Nossa, olha Seria interessante montar um projeto aqui Hã? Mas quanto? Deixa eu ver o valor estimado 58, mano Olha 58 mil Catalan P1 Mas Será que vale a pena colocar no arrancadão? Não é Isso é tração traseira, né? P1, tração traseira É, tração traseira E motor central Tá Vamos olhar nossas opções Nossa, tem um carreira GD, velho Nossa Tem um carreira GD Ô, vou falar em carreira GD Tem um carreira GD aqui Cadê ele? Eu acho que eu vou montar um carreira GD aqui O carreira GD aqui Ó É da Zoe, né? Esse aqui É um bólido É um bólido, meu Ô, mano Seria interessante fazer um carreira GD Nossa, tem um Supra Andando, andando par aqui, hein? Mano, como que aquele motor Que eu falei no drift Parecia Eu acho que é porque eu tava emocionado, mano Mas o Dui já tá dizendo Que não tem nada a ver Com aquele motor que eu mostrei Nada a ver Ele tem um T, velho Nada a ver, velho É que é emoção, sabe, ô Fred? Eu tava emocionado Na hora que eu vi Olha Tá baratinha Tá caro em vez de 30 aqui, ó Oi? Eu quero montar um carro Que eu não montei ainda, mano E essa Porsche ali? É, tem uma Porsche Nossa Nossa, mas também só tá o carro Mano, mas eu não curto o motor box, tê, velho Assim, não pra arrancada, entendeu? Só se eu trocasse o motor Fazesse um projetinho motor V12 Ah, vai gaseira Eu queria saber Como que você ia conseguir Colocar o motor V12 É intensa, mas ok É Muito pesado, né? Muito pesado Isso aí não vale a pena, não Mas tacar ali um W16 aqui Vai ficar bom É, cabe? Cabe Ah, e falar nisso A gente tá com DLC nova, viu? Temos motores novos Temos que é um DLC Que vai sair da Jeep Dia 6, rapaziada Da Jeep E da Dodge Ram Muito obrigado, viu Pessoal da Playway Sempre dando a moral pra nós O que vocês acham da moto Nossa Nossa É um bólido, meu É um bólido Mano Caramba 1264 cavalo Acho que seria um carro É um candidato É um candidato fortíssimo Vai ser ele, vai Vai ser ele Vai ser ele Valor estimado Bora Ele tá quase todo completo Tração traseira Olha o pneu traseiro 385, Berg Preula Isso que eu achava de pneu gigante É 385, 25, 21 Será que vai sair por menos de 50? Já passou 56 Dá 60 Olha Ainda assim Sobrou uma graninha Pra mexer nele Sobrou a grana Vamos ver o que tem de mexida Aqui Mano, só que o carro tá muito completinho Mano Ele tá muito lindo Mano, ele tá completinho Olha o tamanho desse motor E tem SEU, né? Tem SEU, né? Esse aí dá pra xipar Esse aqui dá pra xipar É, galera Então Nós temos aqui agora o bruto Dodge Charger É mais novo Vamos pegar ele Tacar ele aqui na garagem Tava tirando uma fotinha pra vocês Né? Pra deixe ele um pouco E que cor que você acha que é isso aqui? Comente Beleza Antes do vídeo Antes de você ver a lavagem Vamos ver que cor que é isso aqui Eu tô pensando em tacar uma besteirinha a mais aqui Eu não sei se o cofre do motor dele cabe no V12 Vocês acham? É muscul, né mano? Muscul, acho que não compensa fazer essa sacanagem não Não É um branco, mano Ó Gostei Curti O que você achou, Rokak? O que você achou aqui, ó? Brancão Achei bonito, gostei Achei bonito também Taca a mexida aqui no interior Achei bonito, mas eu não esperava um branco não Eu também não Eu esperava qualquer outro mesmo branco Eu esperava um vermelho É Ou um clarinho, sei lá Aquele vermelho bólido, né, meu? Hoje eu tô Muito Tô Chato É, eu tô tentando entender de onde você tirou isso É, né Ok É porque eu vi o meme hoje aí e ficou na cabeça É um bólido, né, meu? R.I.F. Salve pro Guima aí, viu Guima? Eu sei que você tem um Vai tomar pau pra Honda CRB Caceta Que isso Não, não toma pau pra Honda não Não, Honda é de família, velho Não é de acelerar, né, que eu Aham Aham Não sei Aham E no full speed é a 180 km por hora Nossa senhora Mano, detalhe, você nem sente, velho A cara só te deu um tapa no braço Ela não sente, velho Ela não sente Você acha que você tá de 80 km por hora? Assim que é bom Pô, tá inteiro, né, velho? Hã? Tá bom de lata Tá bom de lata Tá bom Mas ele só tomou uma pancadinha do lado aí da porta É Deixa aí, galera, a descrição do acidente Vocês que viram como é que ele tá Eu acho que o cara deve ter batido Tem dinheiro Ah, vou comprar outro É Vamos ver se bate na chave Não tem óleo no motor Vamos tacar ali É um SRT, tá? Terminar a série com um dojão Esse é maneiro Vamos ver se ele... Tô gastando dinheiro À toa Mas eu quero ver se liga Mas é difícil ligar Quanto tempo será que ele tá sem óleo? Eu acho que liga Ó Uh Eu falei que cê Ó Demorou Mas liga Eu não sei que barulho de tubo é esse que eu tô escutando, não Vocês estão escutando o barulho de tubo? Eu tô me perguntando a mesma coisa Olha aqui atrás aí, ó Ó Nossa, duas turbinas Caceta de asa Ó os caracol do mal Caceta, mano É o V8 biturbo Ah, vou descer esse motor que eu vou montar um venerinho nele Esse motor vai dar trabalho, viu, mano? Já tô dando um papo pra vocês E... Vai também mil e duzentos cavalos também, né, Marcos? É... Não, eu vou botar dois mil Dois mil? No mínimo Tudo isso? Eu vou tentar montar todas as peças três estrelas As peças... Vai dar trabalho? Com certeza Mas eu acho que vai ser maneiro Mano, esse carro vai pegar dois mil cavalos aqui Vocês vão ficar loucos Vou mijar o Guaraná É... Você fez uma evolução, né, Marcos? Saiu de um dojão antigo pra um dojão novo Ah, mas eu vou falar uma bagulha pra tu Que eu preferia botar esse motor no dojão antigo Mas esse aqui, né, é bonito Eu nunca peguei esse carro Por isso que eu peguei agora, tá ligado? Eu acho que eu vou montar ele todo dourado, mano O que vocês acham? Vai valer muita grana Vai valer grana É um motor de Dubai? É, vai ser um motor de Dubai, tá ligado? Vamos ver se... Novecentos e dez Ah, mas eu vou dar uma brincada nisso aqui Ah, se é original Já tem mil de torque Quando tu não vai ter o quê? Uns três mil? Dois mil de torque? Por aí, meu parceiro Nossa, três mil e quinhentos Eu ainda tive um desconto ali Mano, esse motor vai ficar caro Vai ficar caro e vai dar trabalho Oito Eu vou pegar as outras coisas aqui também Bombo alternador Bombo de direção hidráulica Último de combustível Beleza Acabou ele que eu vou Dar uma brincada nessas paradas Tá ligado, meu irmão? Bomba Todas as peças tuning Eu vou botar três estrelas Todas Mano, esse motor vai pegar uma potência Meu parceiro Beleza Vai dar trabalho? Vai Eu coloquei filtro de combustível Nem vi Vocês viram? Do nada os dois som Eu não vi não Tenho eu já faço outra viagem Já levo o cabeçote Quer dizer, os dois cabeçote Fazer Ero Esse cabeçote Vai fazer os 3 mil. Eu tô nessa fita. Eu tô nessa pegada também, que é o Papo 10. Eu tô nessa pegada. Eu acho que ele vai beirar os 3 mil. Quantos por litro ele vai fazer? Não, quantos quilômetros que ele vai fazer por litro? Quantos litros ele vai fazer por quilômetro, né? Comando de válvula, pato. Oito velhinhas do Popotó. Eu não vou... Ah, mano, eu esqueci de pintar o motor, viado. Ih, é claro que você ia deixar ele. Eu ia pintar ele de dourado. Ah, mas dá pra pintar as partes de cima. Mano, motor todo 3 estrelas. Vai ser dourado e preto. Acho que vai ficar bonito. Algumas faixa dourada e outras dourada preta. O que você acha? Ou não? Pode virar. Virar, não é? Dojão tá saindo do lixo ao luxo literalmente. Literalmente. Peça de ouro. Nu. Nu. O povo aqui no Santa Catarina zoou meu. Nu. Nu, Zé. Nu, Zé. E combustível vermelho vai combinar não. Eu acho que é o motor que vai ser mais minucioso assim, mano, tá ligado? Eu já colocasse 3 de combustível preta. Ou chroma. Preto ou chroma? Preta. Preta, né? Preta piano, né? Isso. Mas seu motor totalmente diferente de tudo que você já viu, ô ser humaninho. Você pensou esse carro bate o recorde do? Acho que bateu o recorde do Rúningam, não tem como não. O de 7 mil cavalos que eu fiz, cê lembra? Ah, mas vai fechar com chave de ouro, se é que cê me entende. É. Bateu o recorde do canal, acho que ele não bate, não. Tacalha esse aqui, dourado? Eu acho que dourado só aquela parte do meio lá, se na chama, senão vai ficar muito dourado. Mas tem que ter mais alguma coisa, pô. Tem que ter pelo menos duas. Vou botar, vou montar um motor arco-íris, tá ligado? É. Ó, espia, espia na minha ideia, ó. Olha só. Eu já montei um motor de ouro aqui, já. Todo, ele todo. Se eu não me engano, foi um V8 supercharger, um blauer pra fora, tá ligado? Nossa. Ficou bonito. Aí a tampa aqui, eu boto preta e os turbo. É cromado, né? Preto. É. Hã? Dourado, ele tem que ser cromo. Tem que ser cromo. Igual o seu alternador aí. É, do naipão do alternador. Beleza, Creuza. Ahn, uma tavela. Fazer um motor minucioso, rapaziada. Demanda tempo, demanda trabalho, demanda esforço. Então, faz favor pra nós. Regaça o like aí, tá ligado? Senão esse teletampos que tá aqui do meu lado não vai te dar na presente de Natal. Entendeu, mano? Eu já escutei só um, nossa. Essa tampa aí, você vai... Cromar. Cromar ela ou vai deixar ela dourada? Cromar ela. Não tem opção de croma? Aqui eu clicava aqui, ó, e ela virava croma automático. Ficou, eu acho bem esquisito. Ficou, ficou esquisito. Parece mais um branco. Tinha uma opção, tinha uma opção de croma ali, tá ligado? Não sei porque que essa peça não dá opção. Ahn, ficou... Aqui ó, esse é um croma, ó. Ela ficou meio... Tá, deixa ela assim. Vou mexer mais com essas peças aqui, não dá pra cromar não. A tampa, meu. Estampa vermelha. Não, vai ficar muito papagaiado. Que que cês acham, ó? Aqui, dourado, preto e dourado. Ou dourado, preto e preto. É dourado. Dourado. Dourado, né? É claro. Tá parecendo um... Um amarelo cor de ovo. É. Tá parecendo um cor de ovo mesmo. Vai lá pra ver. Dá pra comparar. Vai, filho. Carro, carro, desbaiando. Carangue. Nossa, ficou muito... Tudo diferente. Sabe o que que eu vou fazer? Eu acho que vou tirar isso aqui, botar esse cromar de novo. Com ouro, muito lindo. Mas é que essa tampa ficou horrorosa. Mostra. Coloca ela preta. É, única opção, então. Será que aquela tampa aqui fica em cima das velas, não tem como pintar ela também? Aquela tampinha que fica em cima das velas quando cê monta as velas? Tem. Será que ela não tem como deixar dourada? Vamos dar uma olhada pra ver como é que vai ficar. As bobinas de ignição vai ser vermelha, não tem pra onde correr. Mas ela vai ficar escondidinha, ninguém vai ver. Gente, eu tô perdido na minha própria oficina. O pior é que eu tenho tempo nessa oficina. Nossa, ficou bonito. Tá meio colorido? Tá. Vou comprar duas tampas dessas e vou ver se eu consigo deixar dourado, certo? Isso. Ficou de tiro. Motor único. Como é que dá um chamão de motor? Tem que ter um nome. Esse aqui vai ser diferenciado. Eu pensei numa coisa, se o carro fosse branco, o nome dele poderia ser ouro branco. Ouro branco, gostei. Tava pensando de tipo assim, matador de fio. Nossa! Matador de fio. Que isso? Caraca! Fazedor de viúva. Entendeu? Gostei, fazedor de viúva. Que que cês aí? Vou botar o nome desse motor de fazedor de viúva. Olha, aqui ficou igual o bagulhete lá. Nossa! Nossa, nossa, nossa. Não sabe brincar, não desce pro play. Mano, tá ficando bonito, hein? Que cês acham? Deixa nos comentários. Mano! Não sei porquê, mas tá me lembrando aquele motor da Zonda, que era dourado. É, tem uns AMG, né? Eu tô ligado. Vou comprar aqui os rotor. Essa bomba de água vai sofrer. Vai. Não tem como colocar a outra mais top. Não tem como você pôr ela três estrelas? Não. Vai, deixa ele tá aqui mesmo. Vai, Randa andando. Ah! Estourou um negócio aí. Que que foi, Mike? Não sei. Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Vou colocar uma bomba de água lá do Paraguai. Viu? Olha, e o filtro é amarelo. Que bom, né? Nossa, vai sobrar bastante dinheiro agora, hein? Vai. Ah, não sabe quanto que é as peças do bagulhinho. Quantas capas de biela que tem no P8? Oito. Ué? Ah, acertou, miserável. Esse é o bichão mesmo, velho. Quem foi que eu perguntei isso ao Hokage uma vez? Você lembra? Você tava aqui, ué? Não lembro. Você lembra? Você lembra? É. Ih, velho. O cara falou um número aleatório, mano. Sério, velho. Caceta. Esse é bom mesmo. Praticamente o motor tá pesado. É. Você vai colocar cartel de óleo e pronto. É isso mesmo. Tô curioso pra saber quanto esse carro vai valer. Vai valer um valor inestimável. Eu acho que ele vai passar uns 200 mil. Ah, um pouquinho mais, né, Marcos? Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Esse aí vai ser o carro. Ó, eu esqueci de botar três estrelas. Vou deixar nem embreagem, meu filho. Não passa nada. Boa. É um carro que deu um pouco mais de trabalho? Com certeza. Mas... Pensado. Tá pronto o motor. Tá pronto o motor. Tá pronto o motor. Agora vamos retirar. Vamos colocar, hein. Oxi, mano, velho. Mano, se esse aqui tinha mil e sessenta e pouco, imagina esse. Vai ter uns dois mil, três mil por aí, vai. Eu acho que vai ter uns três também. Eu vou levantar ele um pouquinho mais. Eu acho que vai ter um pouquinho mais. O Carter vai pegar no chão. Ou não. Nossa, mas tá muito baixo. Tá muito baixo. Tá muito baixo. Eu tenho que dar uma mentada nele. Uma levantadinha e ver o que que faz. Rapaziada, quantos cavalos você acha que esse carro vai pegar? Deixa aí nos comentários no próximo episódio. A gente acaba ele e deixa ele zica do Pantanal pra vocês. Valeu!